Então, sempre quando nós chegamos em companhia na casa do morador aí, nós canta e sempre pede para cantar uma música aí, nós canta mais ou menos assim. Cada vez que eu me alembro do amigo Chico Mineiro, da viagem que nós fazíamos, era eu e o meu companheiro. Sinto a tristeza, a vontade de chorar, lembrando daquele tempo que não mais é de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro. Acabou com o mal decidido, na viola era dolorida, era o pé um dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordamos as proezas da nossa viagem motim, viajando mais de dez anos, vendendo boiadas e comprando, pois reentrou sem fim. Acabou com que nada temia, mas porém chegou um dia que Chico afastou-se de mim. Acabou com que nada temia, mas porém. E fé, uma rua de margagem, foi lá pros sertão de Goiás. E hoje, talvez, talvez... Concredame, foi lá pros boatswainiano, ведь jamão e, porém, como não é de回來. Bem, hoje, façoenga um dia que Cabrinho, vos quer várias outras viagens, dz Lions. A noite, combate, espalho, brinquedo. A pesa estava tão boa Mas antes não tive esse rio O Chico foi variado Por um homem desvanecido Arnei de conta a goiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o chico de Deus Depois daquela tragédia Fiquei mais adoecido Não sabia da falsa amizade Por que mais dois eram lido Quando eu disseu O meu corpo me corta o meu coração E saber que o Chico mineiro Era meu legítimo irmão